Eu tenho uma conta mais cara do Bloxfruit Bom, meu amigo, pra você que não sabe, essa conta aqui é de um colega meu E o cara já torrou ali, o cara torrou, viu? A remuneração tá doido O cara tem Blocafruta, o cara tem Leofade permanente O cara tem sua mãe, tem sua tia Bom, não sei se você tá percebendo aí, mas tem um Saba agora aí de lado Inclusive, era até pro Goku tá negão, porque esse Saba aí é por enganação Um africano de 2 metros 30kg de chibata, imagine só Esse daí sou eu, tá ligado? Mas enfim, meu amigo, a conta do cara tem tudo quanto é a desgrama Como você pode ver, já tem até Leofade aqui E não é molinho não, meu parceiro Essa Leofade aqui é permanente Em CDK, ó, já vou mostrar primeiro os inventários do cara aqui Ó, 60kg de frag 80kg, não sei nem ler esse número aqui Eu já até perdi as contas E bom, agora eu vou mostrar o inventário aqui, ó O cara tem, ó, 6M de balde aqui em pirate, em pirate aqui Eu não sei quanto ele tem marinha E ouro, espadazinha paga, mas não vou ter isso aqui, né? Em 10, nunca vou comprar essa porra aqui Só vou conseguir em trade, tem como trader essa bagaça? Por que que eu não vou conseguir em trade? Mas enfim, ó, tem CDK, tem Spike Trident Tem a daga negra aqui, a mini ouro Cavandish Tem espada aliada, bizenta Essas espadas aqui você pega tudo de graça O cara tem tudo mesmo, literalmente tudo do jogo Tem até essa Dark Coat aqui, lozinha, ó Que eu nem sabia que tinha Olha isso aqui, que bagulho avantajado Isso aqui é um equívoco, meu parceiro E bom, tem a capa do Dark Coat Inclusive eu quero conseguir essa bagaça aqui Muito ruim de conseguir Vou virar rede inspirada quando eu tiver essa capa aqui Já matei hoje barba negra aí, umas 300V e nada Óculos... óculos... Shaders? Shaders? Heart shaders? Sei lá Aí ó, coisa bonitinha Oxe, nem aparece o coração direito O cara é cabeludo Olha aqui, ó Tem mais aqui pra baixo Tem tudo, tá ligado? Esse óculos aqui que eu nunca nem vi Ah, isso aqui é do Frank Do cara lá do céu Oxe A skin do cara não tem oi Cadê o óculos? Caraca Agora eu vi, viu? Tem que cortar um pouquinho esse cabelo Tem que dar uma paradinha aí, né, meu parceiro? Tem tudo aqui E ó, aqui a melhor parte As frutas O cara tem duas Dragon Um Spirit Uma Domínio É, uma Domínio Não, tem três Slots aqui de Domínio Três Slots de todas as frutas, né? Duas Venenas aqui Tem uma Shadow Uma Dog Duas Dog, é duas Uma Gravidade Tem literalmente o inventário inteiro, cara O que falta aqui é uma ou duas frutas Tem muito o que dizer, tá ligado? Agora vamos ali Mostrando pras coisas dele aqui Tipo, inventários, caramba E tem os estilos de luta tudo também A conta tá upada Oxe, o cara tá devagar, ó A Leopard aqui toda masterizada também O cara tem Inclusive, eu tô jogando de Leopard agora no PC É uma delicinha, viu, meu parceiro? O bagulho fica liso Mas que ela desgrama Agora que pra cima um pouquinho Pegar uns dinheiros, né? Apesar de que ele não precisa Pra saber do negócio Eu vou girar uma frutinha aqui Pra ver o que eu ganho Ó, já comenta aí Que fruta vai vir Deixa o like aí Se você deixar o like Eu vou ganhar fruta boa Só se... Mas só se você deixar o like, ó Botar até aqui, ó Deixa o like Deixa o like aí Deixa o like, rapaziada Se não deixar o like Eu vou ganhar só fruta ruim aqui Eu vou ficar triste, viu Eu vou... Vou ficar muito triste E, ó Vou comprar aqui Vou girar Você já deixou o like, seu safado? Deixa o like aí, doido Vou comprar Ganha em giro Mas que bosta, hein? Tu não deixou o like aí, doido? Por que não deixou o like, cabaço? Oxe Mas pelo menos ele não tinha Aí, ó Agora eu completei a coleção do cara Agora vamos vir aqui Vamos lá Vamos ver Tem alguma coisa pra ver aqui? Não, ó Buff de balde Só isso Buff de balde dele 21% E fica aí, meu parceiro Que depois eu vou mostrar As fruta perna E as roupinhas que ele tem aí Não vaza do vídeo, não, cara Agora não é Vai ver o Chico Mas primeiro eu vou passar aqui Nos haki, ó Ele tem os haki Tudo, literalmente Quase tudo É tudo mesmo? É tudo? Caraca, o cara tem tudo Haki lendário tudo, véi Qual é os haki lendários? Cadê o rosinha? Eu sempre quis ver o rosa aqui Acho que esse aqui Que eu nunca vi Aí, ó Rosinha Ó que coisa linda Eu acho que combina Com aquela capa lá Vou deixar a capa Porque eu gosto de rosa Aqui nós é rosi Aí, ó Rosa Como é que fala rosa em inglês? É rosê? Realmente vou estar mostrando agora Só Bagulho aqui das cores Os títulos aqui Doido Aqui, ó Ele tem Habit V2 Deu Um Leis Não sei nem ler isso aqui, tá ligado? De tão raro que é De tão difícil De tão sei lá o que Mas enfim Tem os títulos aqui Tudinho, cara Tem um monte de título Cara, tem título De ganhar título Porra Olha aqui, ó Título de ganhar título Caraca O cara tem tudo O cara é virado aos 70, viu? E bem Basicamente é isso Que eu tenho pra mostrar aqui Agora eu vou mostrar Uma das coisas melhores Fruta permanente Eu tô até empolgado pra ver aqui Ó, tô arrepiando aqui Meu detalhe E aí já comenta aí Se você prefere o sábadozinho Aqui de lado Ou então você prefere Eu tá tirando ele Prefere sem Como é que você gosta da gameplay aí? E aqui, ó Equipar aquilo perme O cara tem aquilo perme Vou equipar aqui E aí, ó Perdi a leopage dele já E relaxa, meu amigo Perdi a leopage de nada Aqui, ó Tem bombe Pra dizer que não é mentira Pra dizer que não é ilustrativo Tô equipando aqui, meu parceiro Tô equipando tudo Aqui também, ó Vamos lá pra baixo Oxi, acabou as frutas perme, né? Não Aqui, ó Budinha perme Isso aqui serve muito Pra encher o saco Dos outros de CDK E a raça dele V4 Eu acho que o cara Tem 4 toda também O cara é viciado O cara não dorme não Eu jogo isso aqui o dia inteiro Certeza Só vamos ver as outras Frutas perme Que o cara tem Aqui a Rumble Fruta do Relâmpago aí Enero O cara do Enel O cara que dá o Anel Aí, ó Vamos Aí, ó Olha que coisa linda Despertada ainda Só no ponto de tirar Aquele PV Aqui, vamos terminar de ver também Não é só isso aqui, não Não acabou ainda, não E tem a mais cara De todas aqui Que ele tem perme Que é a Leopard Eu achava que ele tinha Dog também Mas ele não tem Cadê a Dog? Não tem não Aqui, ó Leopard Aqui, transformação Miau, miau Olha, meu parceiro Esse bicho A cabeça desse cara E o cara ainda usa Cabelinho de Goku Agora vamos pro inventário Do cara, né? Tipo Já mostrando aqui Dentro do Bloca Fruta Tem que mostrar fora Aqui fora o cara Tem lojinha Tem o caramba todo E bom Aqui fora do Bloca Fruta Já Eu acho que eu vou até Tirar esse sabo de lado Que não vai dar tão certo E pronto O sabo sumiu E você nem viu Até rimou Aqui, ó O cara tem a Ravena Inclusive eu tava Quando ele pegou Essa bagaça aqui Ó, tem Não, isso aqui É o que ele tem? Caraca, ele tem isso aqui? Ô, louco Eu lembro que isso aqui É os 200 Robux Por aí É, meu amigo Remuneração, né Meu parceiro O cara tá insano Aqui em cabelo Cabeleira aqui O cara tem tudo Quanto é cabelo Olha o tanto de cabelo Que o cara tem Chapéuzinho de palha Inclusive eu acho Que o Goku Fica melhor de chapéu de palha Vou deixar aqui E ah, antes Que eu esqueça Vamos mudar uma coisa Goku Negão Deixar o bicho negão Aqui, ó Coisa linda Meu parceiro Aqui não tem Pão de ir não Bonitão Rapaz Aqui o bronzeamento Do homem Ó, o shape do cara Aqui a cabeça clássica O cara tem as Cabeças clássicas Cabeça de osso Que que está Pô, araca Bicho do nada Um au 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 Baby, I'm playing I'm using Enfim, rosto clássico Aqui, o cara tem Vamos ver Caraca, tem rosto clássico Aqui, bem diferenciado Esse aqui eu nunca vi Dentes brilhantes Deve ser do Goku Ah, nem bota Porque ele tá com acessórios Tronco O cara tem esses tronco aqui Aqui é a parte mais chatinha Tipo, mas Pô, o cara tem muita skin Cara, olha isso aqui Vou mostrar bem rápido E resumidamente Aqui pra você Perna Não tem como o cara Pra ter Né, né Aqui em roupas A parte que o pessoal Mais queria ver Agasalho Tem isso aqui Eu nem sei como é Que vê a lojinha Mas depois Vou perguntar a ele E tentar botar A lojinha dele Aqui no vídeo Acaba que tem uma lojinha Cheia de skin O cara tá com o bolso Cheio dos Robux Os inscritos dele Compram aqui As skin Eita, pega Camisa de tudo Que outra coisa Tem umas aqui Que foi ele que criou Autoral, viu O cara tem até skin Autoral O Gear 4 É meio estranho Mas beleza Aqui em camiseta clássica Olha isso aqui Vamos lá Calça clássica As calças É a mesma da camisa Né, lufzão Aqui Padrãozinho Pra caramba Luf Caralho Goku Se tirar alguns traços Na orelha Ele vira o Luf Cara Tem até o Steve Do Minecraft Aqui, cara Se você tem uma ideia O Mihain Acaba lá Da Daga Negra Ô meu parceiro Tem coisa Acessório A cabeça da Ravena Aqui, ó Ai, eu tô triste Virei emo Enfim Ó o Steve Steve A cabeça de quadrada Aí Ó o Pingo, cara O Pingo Nossa, ele ficou louco Vou deixar assim Skin mais bonito Que você já viu Na sua vida E bem De final de desafio Aqui, ó Vou terminar de mostrar Ações que ele tem É, basicamente Não tem muito mais O que mostrar Só os acessórios Aqui Animação Ninguém liga A pista ali Quem é que liga Pra porra de animação Doido Aqui tem umas animaçõezinhas Bonitinhas aqui, né Já mostrei mesmo Mas enfim Agora Eu tenho um desafio Pra você, meu amigo Montar uma skin Mais feia Do que a que eu vou montar Aqui e me marcar Lá no meu Instagram Eu acho que ninguém Vai marcar Mas beleza Mas enfim Eu vou tentar fazer aqui Ó Mirra Ó, ficou todo Isso aqui ficou elegante Não tem como negar Negar Vou montar isso aqui Vamos lá Camiseta afim É Não sei o que Que eu meto aqui Eu já meti A camisa por cima Vamos meter aqui É, vai ficar essa camisa mesmo Do jeito que tá aqui A cara e tudo Agora a calça aqui Tem que deixar uma calça Bem toda Essa aqui, rapaz Ah não Esse aqui é do Katakuri, é Calça afim Deixa eu vir aqui Ah, é tipo uma cinta É Pronto, meu parceiro Já ganhei de você Que bom, cara Esse é o vídeo Espero que você tenha gostado Ó, tamo aqui na minha casa Tamo aqui em casa Meu parceiro E é Esse é o vídeo, cara Ó Vou até dar uma Afastada pra você ver Minha piscina Como ela é bonita, cara Vou afastar mesmo Ó Vem aqui Inclusive Olha aqui, ó Olha aqui Calma, calma Olha, olha só Ó que casinha linda, cara Ó que piscininha linda Pra me dizer, meu parceiro Que tomarem esse banho de pica Comigo